Não, 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 não! Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, família! Já estamos aqui no Minecraft Apocalipse, família! E eu preciso, ai, achar suplementos pra gente dar o fora daqui, tá ligado meu irmão! Então, família, já faz o seguinte, se você gosta de Minecraft Apocalipse aqui no canal e você tá empolgado pra, quem sabe, eu achar novos sobreviventes aqui nessa série, bora 15 mil likes nesse vídeo pra ajudar a família! Eu sei que a família Cré tá sempre unida, então bora deixar o gostei aqui embaixo, pois o seu gostei é algo essencial, é sério! Eu vou olhar pra janela aqui, por enquanto que você deixa o gostei, ó! Tô olhando na janela e você tá deixando o gostei, já deixou? Então, vamos procurar, eu preciso achar caras armadas! Osso, osso é bom! Não é possível, não tem mais cara armada! Eu preciso pegar a arma deles! Olha lá, olha lá, tá ali! Eita! Eita! Ah, não! Ah, agora eu preciso pegar minhas coisas! Ai, 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 ai! Onde que foi, onde que foi? Ahn, cadê? Cara, e que tem esse pulo duplo aqui? Opa! Pegar minha espada! Não, 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 não! Cadê ele? Cadê ele? Ai, ai, ai! Tô tenso, família! Armadura! E punha a espada! Calma, galera! Vou pegar nossa arma aqui, que ela tá sem munição! Capacete! E eu vou pegar aquela arma dele! Cadê o peitoral? Aqui! Não, 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 não! Põe o peitoral! Estrefa! Opa! 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 Ai! Mano, ele é muito rápido! Mentira! Mentira que ele não toma dano! Galera, eu tô com espada de ferro, armadura de ferro e esse cara não toma dano! Não, como assim? Não, como assim? Ah! Peguei todas as minhas coisas, mas eu... Opa! Opa! Pegamos! Que era o que é essa? Ah! É uma pistola! Eu tô pensando... Que ele tinha uma doze, família! Sai daqui, leãozinho! Tô pensando que ele tava de doze! Aquela arma sagaz! Entre for eyes! É, se bem que essa... Que legal, hein! Se bem que essa arma aqui é bem bacana! Deixa eu ver... Tá... É igual? Não, essa daqui tem silenciador! Ah, moleque! Família! Preciso achar diamante! A gente vai ter que ir à caça do diamante! Então, vou fazer o seguinte... Levar pedra... Deixar minha arma aqui... Aqui... Levar comida... E vamos à caça do diamante! Preciso fazer tocha! Vi isso agora! Aqui, a gente põe o bloquinho aqui pra descer... Aqui... E pega aqui! Subi aqui! Pra... Fazer uma picareta de ferro! E olha só! Onde a gente chegou! Só que eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês! Quer ver? Olha ali! Cadê? Cadê? Ai Pera Monstro Pera aí Vou fechar aqui Aqui Pera A gente vai filmar a carinha dele Olha isso Pera Opa A gente fecha Só vou deixar aqui aberto pra eu saber que é aqui Tem uma cavernona ali Só que nós achamos vários outros minérios Nessa descida, galera É, esse negócio de ficar pegando Com o cliquezinho aqui Tá mexendo um pouco as panelas Mas vamos descer pra onde interessa O que é isso aqui? Eu vou pegar Aê Ferro é bom Perrinha é bom Perrinha é bom Perrinha é muito bom Yeah Já tem o botão Pegar tudo Aqui desce Vamos pra onde interessa Que é a altura do Ó, aqui tem lava A altura Do diamante Diamante Está nessa altura, família Então nós temos que Ó, níquel Não sei pra que serve níquel ainda Pegar redstone Porque pode ser mão E também dá muito XP Ó, tá dando uns negócios diferentes aqui Não sei pra que Nuclear craft Hum, não sei pra que serve esse mod Mas tudo bem Aqui, ferro Galera Vou continuar aqui A saga do diamante E pegando algumas coisinhas Pra nós Então Tamo junto Vim cavando Na vaciota E olha isso daqui Eu não sei nem o que que é isso Eu não sei o que isso daqui faz Nossa Meu Deus Nossa Tô com muito medo O que que é isso? Eu vou deixar claro aqui Nossa Ufa Olha Ah, isso daqui é bom, hein Galera Mas ó O que eu queria mostrar pra vocês Eu vou fechar ali Tô legal Depois a gente vê isso Achamos diamante Na beirola Aqui Aí O que que foi isso? Não Preciso fechar ali Preciso fechar Ufa O que que foi isso? Achamos diamante Não, 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 não Não Família Consegui vir aqui Recuperar todas as coisas E olha aquilo ali Não, 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 não Vou embora, vou embora Valeu Beleza Não quero aquilo ali Pra minha vida, não Não quero Tô de boa Tô avontes Vamos ver aqui Eu não sei O que que serve Metade desses minérios aqui Tinha? Eu sei pra que que serve Mas pegamos quatro diamantes Galera Eu acho que vale a pena Fazer uma espada O que que vocês acham? Hum, não sei Galera Pegar esse daqui Silver Pois pode ser difícil Arraio Silver De achar Então Aqui Vambora Opa Tô legal Tô legal Aqui Deixa eu ver aqui Daqui dá pra pegar? Deu pra pegar Daqui É Uma esmeralda? Cadê? Hum Não Cooper Cooper Tem Cooper De todas as cores Eu tenho que fazer um baú Só pra minério Ai ai Galera Agora bora subir lá Ai ai Eu acho que eu vou fazer uma espada Eu acho que eu vou Eu achei um negócio bizarro aqui Que que é isso? Hã? Cadê? Quero mostrar pra vocês Cadê? Olha só O que tem ali embaixo É muito Bob Eu não sei Isso daí é do bem Pegar aqui As pedras Tem um que tá voando Pra lá e pra cá Mas eu vou subir Pois eu ganho É mais Deixa eu ver aqui Eita Tá vindo um Tá vindo um Cadê? Cadê? Tá aqui do ladinho? Galera Eu tô me Eu tô Eu tô me arriscando Aqui hein Nossa Tô com muito medo Vai Olha eu fazendo escadinha pra eles Pera Não alcança Eu tô Tô aqui ó Tô aqui ó Tô combando esse Ai Não sei nem pra que Ai Pera Conseguimos Peguei as coisas E saí daqui Tá ligado meu irmão Então família Ó Eu vou fazer o seguinte Posta aqui embaixo nos comentários O que que eu devo fazer com esses quatro diamantes Ai meu Deus Então Espero que vocês tenham gostado desse capítulo Se vocês gostaram Não se esqueça de apoiar com aquele gostei Que é muito importante Um beijo Fique com Deus Tchau Ai Tô com muito medo Eu vou ter que fechar isso daqui Não, não, não Fecha sozinha Ufa Ai Fecha essa porta Ai Eu vou dormir Ai Não dá pra dormir Não Não